Boa tarde, companheiros e companheiras, camaradas de luta. Quero, em meu nome e em nome da Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livros de Moçambique, endereçar as nossas calorosas saudações aos trabalhadores da Galiza e à direção máxima, à direção executiva. Máxima da Confederação Intersindical da Galiza. E agradecer o convite formulado para participar nos trabalhos do Seminário Sindical Internacional e dos trabalhos do 8º Congresso. do 8º Congresso da SIGA. E por essa via, nós nos sentimos bastante honrados pela realização destes dois eventos que acontecem num momento histórico em que a humanidade atravessa uma crise sem precedentes, caracterizada pelos acontecimentos atípicos, que é a pandemia do novo coronavírus. e, juntamente a isso, se adicionam as crises econômicas e sociais globais. A Covid-19 representa uma grande ameaça e um grande perigo para a humanidade, sendo por isso muito importante a solidariedade entre os trabalhadores de todo o mundo, a necessidade urgente da união dos esforços para um combate coletivo coordenado e consertado em todos os sentidos e direção. A classe trabalhadora, ou seja, o movimento sindical internacional, está perante um enorme desafio e um perigo iminente, daí que é extremamente urgente que os líderes sindicais mundiais reflitam conjuntamente para a elaboração e a adopção de uma estratégia, de uma nova estratégia de luta para a sua sobrevivência e a consequente salvação dos direitos e interesses, mais os interesses da classe trabalhadora, pois, caso contrário, corre o risco de desaparecer face às grandes manobras dos empregadores congregados no capitalismo. Se não, vejamos, enquanto a Covid dilacera as economias dos países, os ricos se tornaram mais ricos e os pobres mais pobres. Só neste pouco espaço de tempo acumularam muitas riquezas e a classe trabalhadora ficou mais pobre. Vou partilhar convosco aqui algumas informações do meu país. Durante a Covid são indicadores até dia 7 de outubro, portanto, outubro de 2021, a pandemia causou a paralisação ou o ensinamento de cerca de 564 empresas. E, nesse conjunto de empresas, cerca de 20.977 trabalhadores ficaram afetados ou foram para o desemprego. Um conjunto de setores essenciais como a construção, a indústria hoteleira, turismo, os transportes, o comércio, os serviços, estes sofreram um impacto grande e negativo. Daí que, caros colegas, acho extremamente importante que a CIGA da Galiza pensou em realizar este seminário internacional para uma partilha de informações, para um intercâmbio, no sentido de podermos refletir, porque somos obrigados, de facto, a fazer esse pensamento para podermos adotar uma nova estratégia de luta. Se não fizermos isso, estamos em perigo. A classe trabalhadora, o berço, o suporte do sindicalismo são os membros, são os trabalhadores. Agora, se os trabalhadores vão para o desemprego, diretamente os sindicatos vão perder membros e praticamente ficamos enfraquecidos. Então, a existência de um trabalhador no posto de trabalho determina a existência do sindicalismo forte. Por isso, é muito importante que nós possamos refletir o mais urgente possível numa nova estratégia para podermos nos adaptar a esta nova forma, a este novo novo estar, assim se diz. Portanto, queria, mais uma vez, agradecer no fundo do meu coração o convite formulado pela SIG e desejar que o Congresso, que amanhã vai ter lugar, aproveite no máximo para poder de facto debater e aprovar importantes resoluções de orientação para o próximo mandato, no sentido de puxarmos aqueles que ainda estão a dormir. Falou-se muita coisa aqui da questão das vacinas, das patentes. Os países do terceiro mundo, como é o continente africano, que não dispõe de tecnologia avançada, está muito atrasado em termos de percentagem de vacinação da população, porque de facto os desenvolvidos estão a concentrar tudo e vão afinando a sua distribuição, a libertação, apesar de a Organização Mundial de Saúde estar de facto a lutar para esse equilíbrio, mas esse equilíbrio ainda não existe. Então, é necessário que possamos nós, como trabalhadores, batermos esses ouvidos dos governantes no sentido de olhar para o planeta como um único, não com a divisão ou com a possibilidade de... Eu sei, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade, o outro não tem, então, que se vira. O mundo não está, está para nós, para a fase... O coronavírus nos mostrou que temos que estar todos unidos, porque não escolhe o africano, o europeu, o americano, o asiático, o coronavírus quando chega vai todos. Então, temos que nos preparar para podermos enfrentar esse grande desafio. Mais uma vez, muito obrigado colegas da Galiza por este convite e bons sucessos para o Congresso, que amanhã vai ter lugar. Obrigado. Assim seja. Fala solidariedade. Obrigado. Obrigado.